A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 16 versículos 20 a 23 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, em verdade, em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria, a mulher quando deve dar a luz fica angustiada porque chegou a sua hora, mas depois que a criança nasceu ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo, também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente e o vosso coração se alegrará e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Caríssimo irmão, caríssima irmã, muitas vezes eu volto para minha casa à noite depois de celebrar nas paróquias, em algumas ocasiões eu passo por lugares nos quais eu vejo os bares, os locais de festas cheios de gente, aquela barulhada e você tem uma caixa de som na porta de um bar, você tem um sistema de som no automóvel e abrem o porta-malas, aquilo toma conta da rua toda, e as pessoas que bebem, muitas se drogam, então essa gente que faz festa, que faz farra. O que me chama a atenção é que essas mesmas pessoas, quando você as encontra em outras circunstâncias, com muita frequência são um poço de angústia. Mas será que a bebida, a farra, não sei quantas coisas que as pessoas aprontam, ou a droga, sei lá o que você quiser colocar aqui, será que tudo isso não trouxe alguma satisfação? Pode ter trazido para a pessoa satisfações, prazeres, mas não traz a alegria. A alegria só pode vir de dentro, de um coração pacificado no amor. Sem esta fonte não se chega a verdadeira alegria. Antes, seremos homens e mulheres angustiadas, tristes. A alegria que Jesus promete é esta que ninguém poderá tirar. Queremos buscá-la. Queremos valorizar aquilo que não passa. Queremos descobrir as fontes, e elas estão em Deus, das verdadeiras alegrias. Palavra de vida eterna.